Música Ela ajuda a encontrar caminhos. Se você algum dia se perdeu, foi porque você não estava com ela. Um, dois, três, e agora com vocês, a Bússola! Aplausos Norte, Sul, Neste e Oeste, aqui estou eu. Pra onde quer ir, Charlie? Ué, como assim? Não, não, a gente vai ficar aqui mesmo. Ah, hoje não vai ter aventura? Você também gosta de aventura? Claro, fui criada pra isso. Sou a rainha das aventuras, das viagens, dos caminhos. E por falar em caminho, como que você encontra, hein? Todos os de ida, todos os de volta, pode contar pra gente, vai. Você tem um GPS aí dentro, não tem? Charlie, eu fui criada no século I. Nem existia esse tal de GPS. Eu funciono magneticamente e aponto sempre pro Polo Norte. Ué, mas por quê? Ah, por acaso você tem um pote de água, uma rolha, uma agulha e um ímã por aqui? Pra que isso? Pra gente fazer uma bússola. Ah, que legal! A gente vai fazer uma bússola. Produção, manda aí tudo que ela pediu, hein? A gente só precisa cortar a rolha, esfregar a agulha no ímã, colocar a agulha na rolha e pronto. Mas tem que ter um adulto por perto. Ah, tudo bem, bússola. Eu sou adulto. Tá vendo? Ali é o Norte. É, mas e se eu não quiser ir pro Norte? É só ir pro Sul, ou Leste, ou Oeste. Você pode ficar de pé, por favor? Claro. Agora você pode abrir os braços, Charlie? Aham. O Norte está pra frente, o Sul para trás, o Leste à direita e o Oeste para a esquerda. Boleza! Então agora o Norte tá pra lá. Não, Charlie. O Norte é para onde eu aponto, não você. Assim, ó. Norte, Sul, Leste ou Leste. Ah, entendi. Com uma bússola e um mapa, você pode ir pra onde quiser. Ah, legal. E me diz uma coisa, você tem algum sonho? Eu tenho um sonho, mas ele é impossível. Ah, por quê? Porque meu sonho é me perder. Ué, eu achei que ninguém gostasse de se perder. Eu venho pra cá todo dia e mesmo assim eu me pego, você acredita? Ah, como eu queria ser assim. É, não é fácil não. Mas me conta, o que você gosta de fazer no acampamento? Nadar, subir em árvore, brincar de esconde-esconde, como é que é? Ah, gosto de apontar pro Norte. E as outras coisas, o que será que elas mais gostam de fazer em um acampamento? Xalalás, por favor. O povo fala, o povo fala, o povo fala, o povo fala, 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 fala. Ah, eu gosto muito de acampar. O que eu mais gosto é de brincar de guerra de travesseiro. Ah, tudo num acampamento é legal. Eu gosto muito de cachoeiras, rios. E não é porque a pessoa tá lá acampando que tem que fugir do banho, né? Pô, eu prefiro acampar na praia. Tem mais a ver comigo. O barulhinho do mar, as músicas, as brincadeiras. Que legal, todo mundo gosta de acampar. Mas agora temos uma surpresinha pra você. Uma surpresa pra mim? Aham. Surpresa. Surpresa. A hora da surpresa. E num grande esforço de produção, preparamos essa maravilhosa surpresa. Apenas uma em cada dez coisas consegue sair do grande labirinto absurdamente difícil. Ah, já pode ir? Já posso entrar nesse labirinto grande e difícil? Absurdamente difícil. Boa sorte. Qualquer coisa berra, hein? Ah, quer saber? Ô, 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 bússola, espera por mim aí. Pera aí. Puxa produção, vocês também, né? Poderiam ter caprichado um pouquinho mais, ter escolhido um labirinto mais complicado. Bússola? Bússola, quer dizer, você! Eu tô aqui, Charlie! Segue reto, leste, depois oeste e estarei ao norte. Ah, tá de brincadeira. Eu não tenho uma bússola aqui, não. Você que era a minha bússola. Ah, é mesmo? Foi mal aí, Charlie. Tenta voltar por onde a gente entrou. Ah, é o que me tira daqui? Ô, produção, pra que um labirinto tão complicado? Alguém me tira daqui? Eu tenho que terminar esse programa! Deixa comigo, Charlie! O tempo voou, o Charlie se perdeu e o programa terminou! Socorro! Dez segundos me tira daqui! Xalalá! Já vai, Charlie! Onde vocês estão? Perdidos! Hélio! Alcebiades! Cadê vocês? Dez segundos? Charlie? Alcebiades? Charlie, dez segundos! Hélio! Ô, Wagner! Só você vai conseguir tirar a gente dessa! Me chamou? Ô, quem foi que montou essa barraca, hein? Eu acho que a gente tem que entrar dentro dela, hein? Pra desmontar? É, ué! Pode crer, faz sentido, hein? E agora, hein? Agora, tenta aquela peça ali! Essa? É! Eita, não era essa também? Valeu, entrevistador de coisas! E aí, você vai se... E aí, você vai se... Obrigado.